Tomando um cafezinho da manhã, bem gostoso, a Marciana está dando café para a mamãe, bem gostosão, café. Vamos esfriar mais um pouquinho, ela disse que ainda está quente. Está quente ainda? Ela disse que ainda está quente. Deixa eu esfriar mais um pouquinho, depois eu vim para a mão da mãe. Estou conseguindo trocar o canal? Isso, não consegui. Isso, está bem gostoso. A carne está morna, mas ela está tomando quente. E ontem eu fui dar água dela para o amor de frio, mas toma bem devagarzinho, porque a mãe está com a boca sensível. Isso, agora eu vou deixar ela tomar um cafezinho, isso é chegada, Tati.